Essa aqui é a saída do Rio de Janeiro, esse é o porto do Rio de Janeiro. Lá na frente é o centro do Rio. O porto do Rio de Janeiro. Mais na frente vai ter uma visão da praça Mauá, que fica o porto Maravilha, a roda gigante que está lá na frente, está vendo? O porto do Rio de Janeiro. Lá na frente é a Ilha Fiscal, que fica quase em frente à roda gigante. A Ilha Fiscal é formada pelo último baile do Império. A roda gigante, lá na frente, o Porto Maravilha. E mais na frente lá, a gente tem ali o Porto Maravilha, está vendo? A praça Mauá, que prédio branco, alto lá, é a noite do famoso na década de 40, 50 do Rio de Janeiro. E a Rádio Nacional. E a Rádio Nacional. Lá na frente dá pra ver. Lá bem não, na frente é pouco, que isso é bem pouco. Infelizmente a câmera não pega bem esse região aqui. Mas lá está a roda gigante, o Porto Maravilha. O Porto Maravilha. Esse é o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro. Aqui na frente, como você vê de novo lá, o que você vê em torno. Eu não estou dando nada a ver direito, porque tem um dia nublado, e mais lá na frente, como você pode ver, tem o pão de açúcar, o sugar loaf. É isso aí.